Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O monstro do armário, os piores filmes do mundo. Lá do Otávio Gá, no Super 8, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Já tem um tempinho que eu não trago um vídeo desse canal, e inclusive esses piores filmes do mundo, pra mim, é a melhor playlist que tem no canal dele, que é muito engraçado. E esse vídeo aqui foi eu que escolhi, não foi ninguém que me mandou, porque eu tava no trabalho um dia desses e tava me lembrando desse filme, que vem na minha cabeça, tipo, a monstro do armário. Eu já vi um filme desse tipo aqui, mas eu não lembrava que ele era tão antigo, eu acho que ele era lá de 1980 e pouco, sei lá, sei lá, eu acho que é isso. Assim, na época que eu assisti eu era criança, e eu tinha medo desse filme, mas depois eu acho que eu reassisti, depois de grande, depois eu achei muito tosco, tá ligado? Mas eu vou ver aqui agora com o comentário desse camarada aqui, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto, pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Sharks aqui, pede beijo à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Olá, monstrengos e monstrengas! Olha aí, o Otávio Gá, aqui de novo no Super 8, trazendo pra vocês mais um filme perebento, que até tem consciência disso e tenta se debochar, mas... Só tenta mesmo! Mas é por isso que ele hoje entrou no rol do desprestígio dos nossos... Peores filmes do mundo! Peores filmes do mundo! Com a história de um cocô gigante que resmunda enquanto bagunça guarda-roupas! No enredo, um monstro, que eu vou chamar de Mário... Por quê? Porque ele pega as pessoas pra dar um baculejo dentro do... Então o bichão, que deve ser o rio das profundezas dos vasos sanitários, leva as pessoas desavisadas pra dentro do guarda-roupa e... Então os quais que é lá tentam combater a criatura porque as autoridades são muito incompetentes pra isso Por que é ruim? Diferente dos outros filmes que já entraram nesse quadro, esse não me deu raiva! E teve um momento que até me fez rir alto! Mas a gente chega já lá, pois não se engane! Afinal, se o filme não fosse uma... Bosta de vaca! Ele não seria mais um contemplado do nosso quadro, que é a terra da pataquada! Né ou não né? Né! Muito bem, por onde a gente começa? Que tal pela primeira cena do filme? Em que a gente vê uma garota muito assustada, mas primeiro ela dá uma ajeitadinha no cabelo pra ficar bonita no filme Agora sim, muito assustada e muito esperta que ela é, tenta sair do quarto e não consegue Gente, esse cachorro consegue, esse gato consegue, essa cobra consegue! Qual o seu problema, garota? Caraca, cadê a cobra? A gente tem o primeiro contato com o monstro do filme através do seu som, que é isso aqui É, alguém mais achou muito parecido com o Zed da Academia de Polícia? Mas então a gente descobre que o real intuito do monstro é que ele só queria o guarda-roupa arrumado E apenas dá um piti quando vê bagunça, gente Maria Beatriz, olha isso aqui Agora não, eu tô arrumando cabelo Eu já falei pra arrumar isso direito, não já? Calcinha ousada dentro do armário, Maria Beatriz? Que garota imunda! Então ele bagunça mais um guarda-roupa e mais um... Pois é, o filme tem três começos A mensagem do filme tem que ficar bem clara E aí a história começa de verdade Conhecemos o protagonista que tem uma verdadeira obsessão por chocolate Mesmo, de verdade Mano, já deu! Aí depois tem diabetes Caraca, bicho Eu não digo nada Gente, que dentada foi essa? Mas as manias dos personagens não param por aí A mulher simplesmente não consegue resistir ao Clark sem óculos Sim, ele é um jornalista chamado Clark Que quando tira o óculos parece ter um superpoder É, não é sem querer E é Olha, eu já vi muito tipo de tara Mas essa é nova pra mim, hein? Tem também um padre inútil que não faz nada Além de carregar um crucifixo pra cima e pra baixo O xerife que cospe como uma lhamba Lhama, cospe? E o doutor chapatinho que toca um xilofone Achando que tá se comunicando com o Mario O monstro Ele acha que isso É o mesmo que isso Doutor chapatinho, como é que eu lhe digo isso? Não Tá nada parecido não, filho Só que se o filme te leva a acreditar que é ruim Por incompetência dos realizadores com um roteiro Que teria mais utilidade como papel higiênico Uma direção sem noção que deixa até o boom aparecer Mano! Caraca! Efeitos sonoros parecem ter sido gravado com um walkman da década de 80 Uma trilha sonora mequetrefe Que tenta até imitar o tema de tubarão Mas aí vem o grande porém Que me fez até questionar se tudo não fazia parte de uma paródia Bem feita e propositalmente ruim Com essa cena da mulher tomando banho Que caso não tenha ficado claro Tem um letreiro que aparece na tela pra explicar isso É, banho Ela tá lá no chuveiro com as peitolas gigantes aparecendo E sensualizando pra ninguém Então vem uma sombra que deve ser um monstro, certo? Não! É o marido Mas que clichê batido Você pensa E você tá certo Então o marido sai Ela volta a banhar-se Uma sombra aparece E é o mal educado do marido de novo Que parece disposto a assustar a esposa de qualquer jeito Ou só tá querendo ver a mulher pelada Mesmo assim continua sendo clichê E correto você estaria Só que aí vem uma terceira sombra É maior Tem uma silhueta diferente Ela anotou dessa vez e falou com a sombra Que não respondeu E a coisa ficou tensa Muito tensa Minhas nossas Ai, ai, ai A direção tenta te enganar na cara dura Seja com os planos Seja com a trilha E ainda na reação da mulher Que pariu Não tinha porque tá tensa Mas aí depois quem é atacado é o marido E a grande atriz reage Esfregando o restinho de shampoo que tava na cabeça Então ela sai de casa Dá xilique O xerife aparece Sacode ela sem noção Ela fica falando Ele cospe E entra no prédio Num timing que foi perfeitamente coreografado Pra ficar engraçado De qualquer forma A maior surpresa do filme É saber que esse molequinho Era o Paul Walker Mas eu já avisei Não se engane Esses momentos são exceções O filme logo volta a cair numa trama chata Pouco inspirada Cheia de clichê E piada xoxa É só mais uma promessa de paródia Que não se cumpre Não se sustenta Pois é Mas o roteiro tem um grau de inventividade De um débil mental São coisas que acontecem convenientemente em lugar certo Na hora certa O monstro parece exatamente onde os personagens estão Não uma Nem duas Nem três Na verdade eu perdi as contas A polícia chega na mesma hora que acontece o perigo Ó, mas essas polícias são muito eficazes É, mas também depois que eles aparecem Eles não fazem porra nenhuma Os caras não acertam um tiro E quer mais chumbi escroidice do roteiro Pois bem São personagens que mudam de ideia Como um ninfomaníaco cauteloso muda de camisinha Primeiro o xerife debocha da mulher Quando ela diz que o ataque teve marcas de cobra Depois ele já acha que é cobra Aí ele pega o megafone e fala pra cobra Mano, se decida Tá, ele cospe de novo Mas o pior de tudo É aguentar por mais uma hora Uma trupe de abigobaldos Caçando um monstro Mais abigobaldo Porque a polícia e o exército São ainda mais abigobaldos Abigobaldos Não, fio A mira de vocês É que é uma vergonha Pessoal, olha pra esse monstro Essa porcaria Põe respeito a ninguém Porque ninguém Captura e enterra no cimento Porque ninguém Chega na voadora O cara ainda anda Todo trôpego Ou tem hemorróida Ou bumbum assado Ou tem os dois O que ele mais quer nessa vida É um sachê de hipoglose Mas não Eles insistem em atirar E continuam sem acertar Um tiro Mas pode piorar? Você pergunta Já dizia o filósofo Clóvis Depois de fazer uma merda Você ainda pode pisar nela E como eu disse As autoridades não dão conta E saem correndo Então o casalzinho lá Resolve dar conta sozinho E a inteligência que eles têm Pra construir uma plataforma elétrica Falta Pra encurralar o monstro E pior Pra fugir Episódio de hoje Subindo pelas escadas Quando você poderia sair pela porta Que está aberta Mais uma cena fuleira Com efeitos fuleiros E interpretações fuleiras Mas então Chega a grande sequência final Pra acabar com as ameaças do Mario Que é Paixão Sim Os óculos do jornalista caem E o Mario se apa... Não dá, velho O Mario se apaixona pelo cara Aí o que ele faz Ele leva pro armário Pra dar um baculejo No cara lá no repórter E a solução que dão Destruir os armários da cidade Gente, vocês não entenderam É porque o monstro É um dondoco Que pra sobreviver Ele precisa de roupas De grife E vários cabides Claro, pra suportar tudo Aí ele encontra um armário Que ainda não foi destruído E olha o burrinho Sem ano de levar gente Pro armário Ele bate cabeça E não consegue entrar em um Ô cidadão Faz isso não Você decepciona a garotada Uma troca de olhar romântico Aí o Mario anda meia cidade Com um marmanjo no braço E cai O belo matou a besta? Não foi o belo Que matou a besta A besta morreu Por causa da inflamação da hérnia Que ele pegou Carregando esse homem E desidratação É, mas pra esse filme Que até teve seus bons momentos Mas é tão furado Quanto uma peneira véia Quem liga, né? Quem liga? Você já viu esse filme? Concorda comigo em tudo que eu falei? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber a sua opinião E também eu quero saber Outros filmes que vocês gostariam De ver nesse quadro Deixa aí que a gente vai esculachar Até o caroço Você que gosta desse canal E quer ver mais quadros como esse Você pode contribuir Com o valor mensal que você quiser Basta entrar em um desses links aqui E colaborar mensalmente E agora eu gostaria de agradecer Os dois últimos padrinhos e padrinhos Sidney Ferreira e Camila Vieira Gostou desse canal? Não se esquece de se inscrever, filhote Tá fazendo o que ainda aí Que não clicou nesse botão vermelhinho Aí pra se inscrever? E desse vídeo, você gostou? Quero ver vocês dando like aí Like, 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 like Então é isso Mais um Super 8 Tá chegando ao final Fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado Até a próxima aí E eu aí? Caraca, velho Água, suja água Nem? Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do WhatsApp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Tá aí gente Isso daí foi o Super 8 Trazendo pra nós Um pouquinho desse filme Maravilhoso De engraçado Porque mano Vou te contar É uma bosta Literalmente mano Como eu falei e repito Eu vi esse filme Pela primeira vez Quando eu era pequeno E eu tinha medo Tá ligado Eu ficava com medo desse filme Mas depois que a gente vai crescendo E vai vendo melhor A gente percebe a merda que era Tá ligado Eu não lembro assim De tudo agora Porque da outra vez Que eu assisti A última vez no caso Eu acho que eu tinha Sei lá Eu acho que eu ia casar ainda Com a minha esposa Eu tive uns 25 anos Ou seja Já tem uns 12 anos Eu acho que eu revi Esse filme Tá ligado Por isso que eu não me lembro De muita coisa Mas ele mostrando aqui É realmente muito tosco Tá ligado Essa parte do cara ali Do óculos aí Eu não lembrava Muito tosco Meu Deus do céu Literalmente uma bosta ambulante Na moral Bom gente é isso Eu espero que vocês tenham curtido O meu react Se vocês quiserem mais vídeos Desse O Super 8 no caso Trazendo os piores filmes do mundo Que eu sei que ele tem mais Que talvez eu ainda não assisti Deixem nos comentários Pra poder assistirmos juntos Já Tava com saudade de ver Esse tipo de vídeo Se vocês quiserem Deixem nos comentários Pra gente poder ver mais Não se esqueçam de ver Esses dois vídeos Que estão aparecendo aqui agora De repente vocês deixam passar Dá uma olhada E dá uma moral pro negão Pra poder engajar o canal Até a próxima E valeu